Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Fábio Mangueira, professor de Educação Física do município de Itabaninha. E hoje vamos fazer uma revisão sobre o assunto dado, jogos virtuais, né? Então vamos lá, turma. Aqui a gente tem um gráfico do jogo de carro, veja a evolução do gráfico e aí a gente vai repassar por algumas coisas. Eu vou passar também algumas atividades que vocês podem, por curiosidade, aumentar o seu conhecimento nessa área, né? Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Então, pessoal, primeira coisa, Educação Física, né? Aula 6, revisão, jogos virtuais. Então, como a gente sabe, jogos virtuais são todos aqueles que acontecem dentro de um mundo virtual, não real, onde o jogador precisa de um computador, tablet, videogame, etc. Na internet, também existem jogos pela internet, que a gente chama de jogos online, né? Que pode ser utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo, só que em espaços é separados. Na primeira parte, quando eu falo de videogame, né? Você tem que estar no mesmo ambiente do colega, né? No caso dos videogames. Já nos casos dos jogos em redes, né? Que é através da internet, você pode estar em ambiente separado, né? Então, a história dos jogos virtuais começa em 1958, né? Com a confecção do jogo Pac-Man, né? Só que nesse caso aí, nos primeiros jogos, não existia o som. E se vocês verem, né? O gráfico é muito é rude, muito rudimentar, né? Bem simples mesmo, né? Em 1971, surgem os primeiros supleiramas, né? Os supleiramas na época de 80, né? De 70, 80, era como se fossem as lan houses recentes, né? Então, a juventude ia lá pra fazer jogos, né? Jogar, então, tinha muito muito essas casas de diversão, né? Esses ambientes de diversão, né? Em 1970, 80, por aí. E aqui a gente fala sobre o primeiro videogame, né? Que é o nosso Atari, que foi o primeiro videogame caseiro, né? E que você colocava colocava uma fita que rodava um jogo, né? Nessa parte aqui, e essa fita rodava só um jogo. Mais à frente, quando instituiu o Dacta, né? Que é uma evolução do Atari, essa fita já cabia quatro jogos. Então, esse é o nosso Atari, né? Muito, muito, senhoras de idade, né? O pessoal de quarenta, quarenta e cinco anos, jogou muito nisso. Inclusive, eu, esse que vos fala, né? Em 1972, como eu disse, surgiu o Atari, o primeiro com o Cartucho Vendo Viva, né? Já falei na slide anterior, né? E que só fazia rodar um jogo de cada vez. Quando surgiu o Dacta, aí sim, o Cartucho tinha quatro jogos. E aí, era bem rudimentar a passagem desses jogos e tudo, pra você poder, é, executar o jogo. Hoje, existe, recentemente, né? Foi lançado o Atari Retour, né? Com a evolução do tempo, esse Atari Retour, ele tem 128 jogos, que foram todos os jogos construídos, construídos por Atari, dentro do console, que é o videogame novo, né? O Atari Retour, né? Aí, falamos um pouco sobre a evolução do gráfico, né? Que, através da popularidade do Atari, outras empresas se lançaram ao mercado de jogos virtuais, e aí, ela começa a evoluir. Se vocês notarem, esse primeiro jogo aqui, que, embora seja bastante rudimentar para os dias de hoje, comparado com o gráfico do Atari, você vê que há uma grande evolução do gráfico, até chegar nos dias atuais com, é, com gráficos que parecem, que transmitem totalmente a realidade para o jogador, né? No caso, aqui é um jogo atual, né? Que você vê que o cenário é quase como se fosse um filme mesmo, né? E aí, hoje eu trago uma sugestão para vocês. Acesse o link abaixo, né? Esse do YouTube, né? Que é um link que fala sobre a evolução dos gráficos dos jogos virtuais durante o passado tempo, né? Esse vídeo também está disponível, né? Eu vou pegar aqui e mostrar como é o vídeo no começo, né? No começo, né? Esse vídeo que eu tô falando, do YouTube, né? E ele vai contando como saiu do jogo Super Mario, né? Tá vendo aqui o Mario, até os dias atuais, é a evolução desses gráficos durante o dia. Quem quiser, né? Estudar mais sobre o assunto, né? Da evolução dos gráficos virtuais, está aí essa grande jogos, esse grande vídeo, né? Que faz ele um vídeo de seis minutos, né? Que pode ser acessado a qualquer momento através do YouTube. Quem tiver interesse, vai lá, assiste e, por favor, deixa aqui no comentário abaixo o que vocês acharam desse vídeo, né? do que vocês acharam sobre esse vídeo. Comenta comigo, né? Eu tenho o maior prazer de ir lá e bater um papo com vocês sobre o que vocês acharam desse assunto, né? E aí, voltamos aos jogos da internet, né? Que hoje, como eu disse, os jogos se tornaram mais abrangentes, as pessoas não precisam estar mais em uma casa, num espaço físico determinado, né? E só precisa ter um tablet, um celular, um computador pra poder jogar virtualmente, né? Isso daí pode ser utilizado em qualquer canto da casa, ou em casas diferentes, ou até em cidades diferentes, inclusive até em países diferentes, né? E hoje eu trago o gráfico do jogo da moda, né? O jogo do que tomou, se tornou a sensação dos vários alunos aí, alunos e alunas, né? Pelo Brasil afora, né? Que é o Free Fire, né? Então, esse é um jogo onde várias pessoas jogam online, né? Com estratégia, são um jogo muito, muito, é... que se trabalha a estratégia, muito difundido entre a juventude. Falamos também sobre o benefício dos jogos virtuais para seus praticantes, né? Melhora a coordenação motora, auxilia o raciocínio lógico, desenvolve a capacidade de tolerância, enfruxações, melhora a memória, cria oportunidades profissionais e a criatividade. Professor, cria oportunidades profissionais, sim, hoje existem pessoas que tanto ganham para desenvolver novos jogos, quanto também são atletas, né? De jogos virtuais. Eles ganham para ficar disputando competições de jogos virtuais, né? E os malefícios, eles promovam o sedentarismo, porque a pessoa vive o tempo todo só jogando, não quer exercitar fisicamente. Gera problemas sociais de convivência, porque ele vive no mundo virtual e não transpassa para o mundo real, né? Agrava problema de postura, porque acha que deve se jogar em qualquer canto. Aumenta a obesidade, se eu não faço exercício físico, eu tento, tenho a ganhar massa corporal, peso, né? Tenho menor controle emocional e cognitivo, quer dizer, eu não consigo jogar as minhas ações, e aí eu passo para a agressividade, eu começo a responder as pessoas, né? E alerta, que é a lesão pelo esforço repetitivo. Pois bem, pessoal, essa foi nossa aula. Eu espero que vocês consigam, né? Assistir aquele vídeo que eu passei e dar um resultado aí. Eu quero escutar vocês, então, deixa aí seu comentário abaixo desse vídeo, para a gente poder debater um pouco mais o que você achou, o que achou do vídeo, né? O que você achou, como foi essa evolução do gráfico, né? Que é muito interessante. Então, é isso. Então, fica agora. A gente está acabando nossa revisão, né? Um abraço do professor Fábio, fica com Deus e até a próxima!